Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje, rapaziada, explicações Estilo de jogo dentro da nossa série do Bronze ao Pro, beleza galera? Primeiro eu vou começar com as explicações, tá? O vídeo sobre o Adolfo é o seguinte A motivação dele foi pela falta de educação E por ele achar que meu estilo de jogo é um antijogo, beleza? Gerou vários comentários, gerou uma repercussões positivas e negativas E assim, muitas pessoas entraram no meu canal Pessoas vão dizer que eu estou crescendo nas costas dos outros e tudo mais, tá? Não foi essa a intenção do vídeo, tá? As pessoas que realmente entraram aqui Conseguiram receber a mensagem que eu passei, beleza? São seres humanos evoluídos o suficiente Pra entender a mensagem que eu passei Então galera, como vocês entraram aqui Vendo que eu sou uma pessoa humilde, simples e trabalhadora Uma pessoa humilde, simples e trabalhadora Não deixaria um vídeo crescer e gerar tanta confusão assim Que é o meu caso Eu não quero que esse vídeo gere confusão Que eu fique rotulado como um cara que cresceu nas costas dos outros Jamais, isso eu não quero, tá? Eu quero aqui que vocês venham pela minha pessoa Porque eu sei que esse vídeo vocês estão vindo pela minha pessoa Pelo meu trabalho, pelo meu estilo de jogo, de jogar FIFA E tudo mais, beleza? Por admirar, acho que um gesto que eu fiz Por brigar pela educação E pela moralidade do nosso país, tá? Que essa foi a intenção do vídeo, o real do vídeo Beleza? Porque eu não quero o meu filho Um dia com 12 anos Todo mundo tá falando que é subidoso, não interessa Eu não quero uma criancinha, o meu filho com 10 anos Sendo manipulado por alguém mal educado e tudo mais, beleza? Eu acho que a gente que tá aqui divulgando E expondo a nossa cara a tapa A gente que tem que ter um pouco de moralidade Um pouco de sensibilidade Saber que tem crianças nos assistindo, adultos Ser uma pessoa educada e tudo mais Tá? Porque aqui, se você vai numa televisão comum Tipo de palavrão e tudo mais É visto num horário mais tarde Aqui não, aqui uma criança de 9 anos Ela pode acessar um vídeo Às 8 horas da manhã Quando ela acordou pra ir pra creche Ou ir pra escolinha E ver certos tipos de conteúdo Que não é legal pra uma criança de 8 anos Então assim Foi por isso que eu apaguei o vídeo, tá? Porque eu quero que a partir daqui desse momento Quando eu começar a engrenar Eu não quero que as pessoas Coloquem esse rótulo em mim, né? Então é isso, galera Eu acho que bola pra frente Vamos virar essa página, tá? E é isso aí, beleza? Queria agradecer a todo mundo O apoio que me deu As pessoas novas que chegaram, tá? Meu nome é Bruno Cacace É... Vocês estão no Cacace FIFA E é isso, galera Essa nova série aqui do Bronze ao Pro É uma série que eu Também tô saindo lá do Bronze E quero chegar ao profissional O profissional do FIFA, tá? Com o meu estilo de jogo Se não der certo A gente se adapta e tudo mais Eu tô... É... Estudando o jogo Me dedicando no canal Me dedicando no próprio jogo Disputando alguns campeonatos Postando vídeo aqui Eu vou lendo como uma pessoa Eu vou lendo como um pro player Se Deus quiser Um dia eu chego lá E é isso aí, beleza, galera? Então bora lá pro vídeo Vamos daqui pra frente Só ponto positivo Tô aí Muito obrigado você que tá aqui comigo E é isso aí, beleza? Tem as nossas redes sociais aí Se vocês quiserem Seguir mais a gente Conhecer mais a fundo Eu tomo aí, beleza? Vou ser um pouquinho mais presente Daqui pra frente Até mesmo porque Eu acho que Tem necessidade de eu ser mais presente Não por conta das pessoas que chegaram Mas por conta das pessoas Que vão atacar pedra em mim E é isso aí, beleza, galera? Então bora lá Então bora lá, pessoal Seguinte É... Vou fazer um jogo aqui Pra demonstrar o estilo de jogo Todos os conceitos, tá? A gente entra na 5-2-2-1 A gente vai jogar um jogo Da primeira divisão Onde eu acho que é o modo mais difícil Que dá pra gente ter Um pouquinho mais de competitividade, tá? Então as táticas personalizadas É o seguinte Velocidade da equipe 44 Por que 44? Ela é aliada ao passe E ao estilo de passe Totalmente seguro E lento Cadenciado Pra que eu tenha Um toque de bola mais seguro Então a minha equipe Ela demora pra chegar Ao campo de ataque Por isso que eu vou trocar passe Trocar passe Porque a minha equipe A hora que for um jeito seguro Ela vai caminhar, beleza? Cruzamentos poucos Por que cruzamentos poucos? Eu já tenho pontas Quando eu chegar na área Não tem necessidade De todo mundo estar avançando E tudo mais, beleza? As finalizações As finalizações em 39 Por que as finalizações em 39? O seguinte Se eu colocar a finalização Um pouco maior Alguns jogadores meus Vão entrar na área E tudo mais E eu vou ficar desguarnecido Então como eu já tenho Um Lukaku lá fazendo pivô Se eu quiser que um jogador Meu avance Eu Com o meu LB Eu O LB é o botão Que a gente faz a tabela, né? É... E com o L1 No caso do Playstation Eu aciono meu jogador Pra ele avançar Ou de repente Eu faço uma tabela Ele mesmo vai avançando Beleza? Dá também pra você Ter a opção De você colocar É... Pro jogador Deslocamento livre Por exemplo No Rui Costa Que tá jogando de meio Então ele vai ter Esses avanços É... Naturalmente Como se fosse Chegar por trás Aí dos atacantes Beleza? Então a gente tem O posicionamento livre Pra que eu há Pra que tenha No meu time Lá na frente Essa troca de posição E tudo mais Beleza? Pra que também Na hora que Eu Confundi O meu adversário Tanto na movimentação Como também Na posição dos jogadores As vezes O meu ponto esquerda Vai tá no centro E o meu central Vai tá lá na ponto esquerda E por aí vai Beleza? Agora a defesa Rapaziada É o seguinte Na defesa Que é o mais importante Aqui É o seguinte A gente tem a pressão A pressão O 65 Significa o que? Aonde a minha A minha primeira linha De 4 Aonde a minha primeira linha De 4 Ou 3 Dependendo da formação Que você tiver É aonde ela vai Se posicionar no campo Então Se você tiver 100% A sua linha defensiva Vai ficar na linha Do meio campo Se você colocar 0 A sua linha defensiva Vai ficar lá na sua área Então o 65 Ele vai ficar próximo Ali da meia lua Ali na intermediária Que é onde eu gosto de jogar Eu tenho o zagueiro Pei Lee E também As pelicueta Que são zagueiros rápidos Tem o Walker Que é um lateral rápido E o Kolasinak Que não é um cara rápido Porém ele tem uma resposta Muito boa Ele consegue desempenhar Uma velocidade atrás Dos atacantes E ele é muito forte fisicamente Ele não perde pra ninguém No corpo Beleza? Isso vai depender também Da característica dos jogadores Que você tem De outros fatores Pra você montar A sua tática personalizada Aliado também Ao seu estilo de jogo Beleza? Então a agressividade Que eu coloco É 55 É equilibrada Porque eu não quero Que o meu jogador Saia da posição dele E dá um bote sozinho Ou de repente Desiguarnece Porque ele tá louco Pra correr atrás da bola Então se você tem Uma agressividade baixa O seu time fica passivo Se você tem A agressividade 100% O seu time vai ficar Correndo atrás do outro Dando bote E vai desguarnecer a posição E isso não é legal Beleza? A amplitude do time Em 55 Se eu coloco Eu já tenho Um time Que ele tem Uma amplitude Bacana no campo O que é uma amplitude? Por exemplo Se você joga Numa 4-1-2-1-2 O seu time Tem uma amplitude Pequena no campo Você não ocupa O espaço todo Beleza? E com a 4-3-3-3 Que é uma variação Que se chama A 4-2-3-1 Ela Tem uma amplitude Bacana Então se eu colocar Em 55 Eu tenho meio termo Os meus jogadores Não vão ficar Muito longe Vão ficar próximo Na hora que eu tiver Marcando E também no toque De bola A mesma coisa Então eu vou ocupar Totalmente o campo Do adversário Quando eu tiver Lá na frente Aqui atrás Vou conseguir tocar Passa Vou conseguir Pressionar ele Beleza? A linha defensiva Cobertura A cara vai falar Sempre cobertura? Não, cara Depende da situação Se eu estou jogando lá na frente É legal que eu sempre tenha algum Como eu tenho um zagueiro mais rápido É legal você ter uma cobertura Eu consigo correr atrás dos atacantes adversários Agora se eu tenho uma zaga lenta Não é legal eu jogar lá em cima E se eu for jogar lá em cima De repente uma linha de impedimento é bacana Nesse FIFA a linha de impedimento não está tão ruim Não tem quando o atacante corre, corre, corre na linha de fundo E vai correndo Seu zagueiro vai acompanhando ele Se você tem linha de impedimento Ele simplesmente só não acompanha É isso Mas se o cara tiver o time perfeito Ele vai tocar o passe e o cara vai sair sozinho Então é por isso que quase ninguém utiliza Beleza? Então é isso galera Agora sim a tática personalizada Eu vou deixar no link da descrição Todos os fundamentos de marcação Beleza? Então o nosso se não me engano Acho que foi o terceiro ou segundo Acho que foi o segundo do Brunzel Pro Eu explico perfeitamente Todos os fundamentos de marcação E tudo mais Beleza? É um vídeo muito bom Beleza? Então vocês Pra evoluir na marcação Assiste aquele vídeo E aí a gente vai colocar tudo em prática agora Eu vou deixar o jogo rolar Porque eu quero que vocês assistam E assistam o vídeo Continuamente Por quê? Pra vocês terem uma ideia De tudo que eu penso na hora Do que que eu tô fazendo Do que que o meu segundo Por que que eu mudo a seta e tô indo lá Por que que eu deixo outro zagueiro meu marcando E fico na cobertura e por aí Tudo isso vocês vão ter uma noção com o vídeo de marcação Beleza? Então pessoal Sobre as instruções É o seguinte Eu coloco nas instruções Os laterais pra ficarem Beleza? Todos os meus meio-campos pra voltar pra defender Todos Sem exceção Os meus pontas Eu coloco eles pra ficarem na lateral O Rui Costa Às vezes Às vezes Eu coloco o deslocamento livre E o centroavante lá na frente Que se for um cara forte Soares Se for um Lukaku da vida Que é o caso de agora Eu coloco pivô O Lukaku Ele já tem uma estrela de pivô Não tem necessidade de você colocar Então se você adicionar Essa instrução de pivô Então ele vai ficar um pouquinho a mais Porque eu gosto Ele é um cara lento Então Nesse FIFA aqui Cara Ele fez a parede ali Ninguém vai tomar a bola Dele Você consegue ter aqui Alguns segundos ali Cerca de um segundo Dois segundos Pra você pensar Em tabelar novamente Ou colocar alguém na cara do gol Beleza? Então é isso Essas são as instruções Personalizada não As instruções Né galera? Então a gente vai começar o jogo É... Tô jogando no estádio FWC Porque É o estádio da WL Então como eu quero melhorar Meu rendimento na WL Então vamos jogar por ele Beleza? Então o jogo começa Percebam que eu não deixo O cara respirar Constantemente me movimentando Trocando meus jogadores De posição E Antecipando passes E tudo mais Toquei pro cara lá no fundo Fica de olho Sempre na minha setinha vermelha Percebam que o William Vai interceptar Interceptou Beleza? Infelizmente Acho que eu tava com um pouquinho De atraso Acabou chutando a bola Que eu achei que eu acho Que também ia ter uma dividida Com o David Luiz Acabei apertando o botão De dividida Percebam que ele tá tocando bola Aqui atrás Eu tô constantemente Tentando adivinhar Sempre o passe Aí já tomamos a bola E começa a filosofia De toque de bola Como eu tomei Essa bola lá na frente Fica mais fácil Eu tô mais perto do gol Então essa é uma filosofia Do Guardiola também Por que que eu pressiono lá na frente? Se eu tomar a bola Eu já tô mais próximo do gol Então meu time Ele cansa menos Teoricamente Porque eu não vou poder avançar Eu já tô lá em cima Então percebam Que nessa hora Eu troco pro Aspiricueta E eu faço na realidade A cobertura do Beili Que foi marcada na lateral direita Então é um dos princípios Da marcação Que é a cobertura Beleza? Então percebam que agora Eu tô com a bola A gente volta pra filosofia De atacar devagar Então eu toco do lado esquerdo Toco na frente Sempre na certeza Essa não foi um passo certeiro Mas achei que passava E tudo mais Beleza? Então percebam que constantemente Eu tô sempre Protegendo Tocando a bola Devagar Agora o Sané toca Agora meu time tá inteiro No campo adversário Meu time tá inteiro No campo do adversário Por que? 65% De De pressão Por isso que o meu time Tá aqui Se o seu A Puta, cara Tô jogando Meu time não sobe Aumenta a pressão do seu time Ele vai subir Então, cara Percebam que se eu perder Um passe Se eu errar um passe Ele vem no contra-ataque Então eu tenho que ter essa calma Eu tenho que ter frieza Pra jogar o jogo Aí Na tranquilidade Ele me deu espaço Toquei no Rui Costa Percebam que esse tipo de jogo É comum meu Do meu meia Com o meu pivô Esse troco de passe Por que? Eu coloco meus pontas Pra ficarem na lateral Já que eles ficam na lateral Abri esse espaço no meio Pra eu tabelar junto com o Rui Costa Aos 13 minutos Ele viu que tá Puta, cara Tá diferente o jogo Não tô conseguindo jogar Ele apertou o Start E vai fazer modificações Eu, nessa hora Eu tenho que ir lá E olhar Qual formação que ele tá O que ele mudou Qual jogador ele mudou E tudo mais Beleza? Você tem que ver lá Aqui Eu não vou Porque é um vídeo Que eu tô dando Como se fosse uma vídeo aula Então eu quero permanecer Nessa tática Pra gente empenhar O nosso estilo de jogo Independente da tática Do nosso adversário Bora, bora lá Percebam que ó Toda hora Eu tô trocando De posição E tô pressionando Ó, o William Troquei Já tomei a bola Percebam que o adversário Ele se sente pressionado Então, cara Não pode deixar o cara respirar Constantemente Indo na marcação Troquei pro Herreira Já interceptei um novo passe Agora Devagar Percebam que o meu time A minha linha defensiva Tá na minha zaga Por quê? Eu tenho 40 de velocidade De subida Então Conforme eu for avançando a bola Meus zagueiros vão subindo Junto comigo E sempre na estratégia Tá, galera Eu não tô Quando eu faço Isso aqui não é antijogo Como todo mundo fala E tudo mais Percebam que eu subo Na certa Se esse passe Dá certo Eu jogo no Sané O Sané provavelmente Faz o gol Ó Olha a pressão Agora no adversário Olha a pressão Ó Troquei já Pro lateral direito Pensando que vim aqui Fechei com as peliquetas Ele bateu Beleza Méritos dele Não deu pra Pra fechar totalmente Esse tipo de jogada Tem jogadas no FIFA Que não tem como pegar mesmo Tá Então você tem que fazer o máximo Pra diminuir os erros Ó De novo pressão Troquei lá dentro Troquei com as peliquetas Já tomei com o Bele Aí eu joguei lá No meu lateral esquerdo Mas como foi a perna ruim Do Van Dijk Acabei errando A gente tem Quando a gente tá jogando A gente tem que ter Esse tipo de noção também Então por exemplo O Van Dijk Ele tem 3 de perna ruim Se eu fizer um passe Ou um lançamento Com a perna esquerda dele Não vai Tão correto Então foi uma falha minha Não devo jogar Esse tipo de lance A mesma coisa O Sané Se eu for tocar Com a perna direita dele Tem 3 de perna ruim Se eu for finalizar Com a direita Tocar com a direita Não vou ter um desempenho Como se fosse um jogador De 4 estrelas Então eu tenho que priorizar Os jogadores com 4 estrelas No elenco Infelizmente eu fiz o Sané Que eu gosto dele Mas pra ele jogar na ponta Ele me dá super bem Então eu perdi a bola No campo adversário Já vou tentar tomar O Herrera Já tomei a bola de novo Constantemente Eu sempre tô pensando No segundo passe Ou até mesmo Às vezes No terceiro passe Quando o jogo Fica muito de alto nível Cara Você tem que Pensar sempre Até no terceiro passe Porque se o cara Toca a bola rápido Não dá tempo De você Fazer uma interceptação No segundo Então você pensa Sempre no terceiro passe Vejam que essa bola Na verdade Eu errei um pouco Na marcação Mas fechei bem depois Aí eu tive que Recuar pro goleiro Com calma Volto o jogo Volto na zaga Tocando Sempre com calma Você tem que ter Um pouco de frieza Pra melhorar o seu jogo Ter sempre tranquilidade Paciência E toque de bola Percebam que Mesmo quando Eu tô tocando A bola ali Eu já perdi Inicialmente Já tô indo Troquei a bola Troquei lá em cima Pro lateral esquerdo Voltei Tô deixando O Van Dijk Marcando Agora ó Vou tentar interceptar O passe ali Com o Beili Troquei pra ele E o Van Dijk Interceptou É importante também Você ter nos seus Meio-campos Assim como na Ingolã Herrera Casimiro Vieira Gullit Gullit eu acho que não tem Mas o O Petit Jogadores que tem as estrelas Ladrão de bola E tático Porque esses caras Se posicionam bem E na hora que Colar do lado Eles vão posicionar Esse foi mais um gol Com o Rui Costa Foi o mesmo gol Foi igual O primeiro gol Toquei no pivô No Lukaku Fez a parede Eles tabelaram entre eles O Rui Costa passou E gol Beleza? Então percebam Que a tranquilidade O toque de bola Vai surgindo em espaços Beleza? Vou mostrar somente O primeiro tempo O primeiro tempo Acho que terminou em 3x0 Esse jogo acabou 4x0 Porque senão Vai estender muito o vídeo Mas acho que o primeiro tempo Tem todos os Aliado com aquele outro vídeo Tem todo O conteúdo necessário Pra você aprender a marcar E tudo mais E também Penal no título de jogo É calma, né? A tática personalizada Ela depende de cada um Então ela cai muito bem No meu estilo de jogo Veja que eu fiz a parede Voltei com o Rui Costa Voltei de novo E aí não deu pra finalizar Percebam que a bola foi pra lá? Já tô Correndo atrás Tomei com o Ilha novamente Então, cara Sempre Sempre O cara Pisou na bola Tomou a bola de você É 100% Pressing Que a gente fala, né? Pressão O pressing é um momento Em que você Corre atrás dos jogadores Pra pegar a bola Então eu faço o pressing Desde lá do ponto Tem alguns times Que fazem um pouquinho antes Na vida real Eu falo Então eu tento desempenhar Os fundamentos da marcação E dos estilos de jogo Aqui também, né? Aí ele vai pra saída de bola De novo Pressão Pressão Coloquei com o Van Dyck Deixei o William marcando pra mim Como que eu deixo o William marcando pra mim? Depende do controle, tá? No meu controle eu mudo Pra priorizar a marcação Então meus comandos são diferentes Mas se eu não me engano Eu acho que é o É o R2 Não, é o R2 pra vocês Que faz com que O companheiro Contém a marcação pra você, né? Olha lá Percebam que eu tive paciência Esperei A bola foi no Lukaku Tentei o chute Foi travado O William com calma Volta Joga a bola lá no Rui Costa Eu tentei o toque pra trás Ali não dá pra finalizar Então eu apertei pra trás Percebam que a calma Surge oportunidades Os dois vieram pra cima O Pelicoeta ficou sozinho Pensei Toquei ali E aí Aparecem novas oportunidades E é isso galera O jogo acabou A gente vai ficar aqui agora Com as estatísticas do jogo Que dizem muito Que o jogo aconteceu Veja que apesar de eu ter dominado O jogo Eu dei 4 chutes no gol Sendo que 3 foram gol Ou seja A minha tática personalizada Proporciona isso Eu vou ter poucas chances no jogo Porém Essas chances Cara Vão ser muito boas De ser guardadas Beleza De ser finalizado ao gol 58% de posse de bola No primeiro tempo Não consegui ter mais posse Porque Ele me deu mais liberdade Para eu atacar Então Nos jogos que eu faço Às vezes quando eu tenho 70 Quer dizer que o cara tem um jogo Jogadores mais difíceis Então os jogadores como Vidal Nainggolan Metc Matuidi Todos esses volantes Característicos Eles ocupam melhor espaço Dentro do campo Então dificulta também O seu toque de bola Já que a marcação Está um pouco manual Está um pouco automática Nesse Fifa Inteligência artificial Da defesa Está bacana Está legal Aí vocês podem ver ali Escanteio foi um 1 Precisão nas finalizações 75% foi o que eu acabei de falar E 90% Na precisão de passe Isso também conta muito Se você errar muito passe Não dá para ter Esse estilo de jogo Percebam que ele ficou em 86% Geralmente quando você tem 90% De precisão de passe Você vai ter 55% ou mais De posse de bola Tem jogos que eu fico com 98% De posse de bola No jogo inteiro Porque A qualidade do meu time Também faz com que Eu acerte mais passe Nesse passe Nesse Fifa O passe está um pouco automático Então Os jogadores Como o Rui Costa Um cara que tem uma qualidade Um pouco melhor de passe Ele vai acertar uns passes Que outros jogadores Não vão acertar Então tem que tomar um pouco De cuidado na hora De você passar a bola Que é o caso Que eu expliquei do pessoal Das 3 estrelas Por exemplo Se você pegar o Hernandes Que é um atacante muito rápido Um Icon Ele é excelente Com a perna direita dele Mas com a perna esquerda dele Ele peca muito Tanto em passe de primeira Como com passe e finalizações Com a perna esquerda Então isso vai depender muito Para vocês terem uma ideia O Xavi e o Iniesta Na época do Barcelona De 2011 O Xavi De sei lá De 300 passes Que ele dava no jogo Às vezes ele não errava nenhum Contra o Santos Na final Que os caras meteram Acho que 4x0 no Santos Uma coisa assim Foi um absurdo Foi um absurdo De posse de bola Foi 70 e poucos Por cento de posse de bola O Xavi não errou nenhum passe O Iniesta errou Apenas um passe Então também depende Das características Dos jogadores Que você tem em campo Beleza Então galera É isso Sobre outro assunto lá Página virada Vamos seguir em frente Seja muito bem vindo Novamente aqui Quem chegou Tamo junto Espero ajudar vocês Espero aprender com vocês Também Humildade sempre É junto Um beijão E até mais